Música Vocês vão precisar de uma bola de isopor de 75 milímetros Coloque um palito de churrasco no centro dessa bola e pinte de preto Com um cilindro de isopor, esse tem um diâmetro de 44 milímetros Corte dois pedaços de mais ou menos um dedo e para dar um acabamento passe a lixo Com um palito de fósforo coloque no centro desse cilindro e pinte Quando estiver tudo seco, encaixe na bola de isopor Música Com um copo preto, cole os botões amarelo na parte da frente do copo Música Com outro copo preto, cole as bolinhas vermelhas Com uma folha de papel de seda amarela, dobre e corte em pequenas tiras Faça o mesmo com o papel vermelho Música 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 Coloque sal grosso dentro do copo Por cima as tiras e em seguida o palito de churrasco Música 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 Para a mini, desenhe o laço O molde vai estar aqui abaixo no box de informações E com uma caneta preta de ponta fina, faça os detalhes Música Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Música